Apresentei, eu sou a Rafaela e junto com o Guilherme nós vamos apresentar hoje sobre a importância ambiental e econômica da apicultura. Bom, durante a apresentação então a gente vai fazer uma introdução breve ao tema, falar sobre o papel ambiental, a apicultura no Brasil, sobre os apicultores. A gente vai traçar uma relação entre a apicultura e os grandes monocultivos, trazer a problemática dos químicos agrícolas e a perda de abelhas e concluir com possíveis soluções. Bom, para introduzir o tema a gente escolheu essa frase do Albert Einstein, o físico alemão, que ele conseguiu concluir isso no início do século XX e a gente escolheu porque além de introduzir bem o tema, ele traz a essência do que a gente quer passar com a nossa apresentação, de que abelha é tudo. Então basicamente ele fala assim, se as abelhas desaparecerem da face da terra, a humanidade terá apenas mais quatro anos de existência. Sem abelhas não há polinização, não há reprodução da flora, sem flora não há animais, sem animais não haverá raça humana. E é exatamente isso, se não houvessem abelhas, não haveria polinização, a gente provavelmente não teria tantos alimentos, falando em diversidade, em quantidade, e se nós existíssemos, nós com certeza seríamos em menor quantidade. Falando sobre o papel ambiental, então, como dito já, a abelha, ela é importantíssima na polinização, mas trazendo isso para números, as abelhas, elas visitam cerca de 90% de todos os plantios agrícolas do mundo, e são responsáveis por 80% da polinização de todas as plantas cultivadas do planeta. Além disso, a apicultura é fundamental para a conclusão de três objetivos para o desenvolvimento sustentável da ONU, que são os 3, 2, 3 e 8. Que basicamente eles falam sobre segurança alimentar, erradicação da fome, desenvolvimento sustentável inclusivo, enfim. Além disso, a apicultura é uma atividade que pode ser realizada em vários tipos de ecossistemas, desde que tenha solo, clima agradável e grandes florações. Ou seja, ela pode ser desenvolvida desde floresta natural, mata ciliar, grandes culturas, monoculturas, áreas degradadas e até mesmo em zonas urbanas. Pensando nisso, quando a gente pensa em áreas degradadas, a apicultura pode ser uma forte aliada na restauração desses ecossistemas, na restauração florestal. Quando a gente pensa em mata ciliar, a apicultura vem como uma forma de manutenção e conservação da biodiversidade, ou seja, a conservação das matas ciliares e, consequentemente, a proteção dos recursos hídricos. E além disso tudo, a apicultura é considerada uma atividade sustentável e flexível. Flexível porque, como eu disse, ela pode ser realizada em diversas áreas. E sustentável porque ela é uma atividade que não polui, ela não gera resíduos e não é destrutiva. E além disso, ela preenche os requisitos do tripé da sustentabilidade, que é econômico porque gera renda para os produtores e para os apicultores. Social porque é uma mão de obra familiar rural, que evita um êxodo rural. Inclusive, um número bacana de se apresentar aqui é que, segundo o IBGE de 2016, a apicultura foi responsável por empregar cerca de 450 mil trabalhadores, isso só no campo. E ambiental porque não precisa desmatar para coletar mel, não precisa matar abelha para coletar o mel. Bom, trazendo agora um cenário mais abrangente, a gente pode ver que o Brasil, ele, no ano de 2019, levou a medalha do AP Mundial, que é um congresso de mel, de meis, né? E isso aconteceu na Turquia, em Istambul, o que só mostra a qualidade do mel do país, que tem potencial tanto produtivo, tanto de qualidade. O Brasil é um país que sempre esteve entre os melhores, ocupando oitava, nona, décima, ou seja, posições altas de produção e exportação de mel no mundo, o que mostra um caráter de produção alto. A exportação aqui no Brasil, ela gera centenas de milhões de reais, e movimenta vários nichos e vários setores econômicos, então, muito dinheiro. O estado de São Paulo é um estado que vem se desenvolvendo na apicultura, né? Ainda não é a região que mais produz, a região que mais produz é a região de Santa Catarina, que é a região, inclusive, que levou a medalha do AP Mundial. Mas o estado de São Paulo e a região sudeste vem crescendo e pode se desenvolver ainda mais na produção de mel no Brasil. Bom, os responsáveis por tamanha produção e exportação são divididos entre grandes e pequenos. Os grandes, que geralmente com grandes propriedades têm milhares de caixas, que são destinadas tanto para melhoramento genético, tanto para polinização em lavouras, produzem cerca de 40 quilogramas por caixa, ou seja, um manejo bem elevado, logística muito bem feita, o que gera um preço médio de 20 a 40 reais o quilograma do mel. Bem diferente dos pequenos produtores, que geralmente contêm apenas 80 caixas, divididas entre outras propriedades. Eles usam a produção de mel mais como uma cultura, mais como uma forma de ganho extra nas suas rendas. Uma maneira de conciliar tanto a produção quanto a produção de mel. Isso implica em várias coisas, como um manejo que gera apenas 25 quilogramas por colmeia, um valor mais baixo na taxa de venda, ou seja, 20 reais, 25 reais o quilograma do mel. Mas todo esse mel e toda essa produção gera diversos produtos, então são nichos econômicos variados, tem o mel, tem a geléria real, tem produtos cosméticos, tem farmacêuticos, isso também gera educação ambiental, gera também turismo rural, com pessoas visitando as colmeias e os locais. Então, só tem a agregar toda essa produção no nosso país. Bom, gente, traçando a relação entre a apicultura e os grandes monocultivos, a gente quer que vocês entendam, a sentirem, como a essência da apresentação, que a polinização está diretamente ligada ao aumento da produtividade, que consequentemente gera um aumento de renda. E o valor econômico da polinização, ele pode ser calculado, porém, é um valor variável, por quê? Para a gente poder calculá-lo, a gente usa uma função de dois fatores. O primeiro fator são os diferentes graus de dependência, então a gente precisa entender que cada cultura, cada espécie, possui um diferente grau de dependência da polinização. E eles são quatro, né? Essencial, grande, modesta ou pequena. E cada um desses graus possui um valor que a gente coloca na função. Então, por exemplo, o essencial equivale a 0,95, grande, 0,65, modesta, 0,25, pequena, 0,05. Então, a gente multiplica esse valor, de acordo com o diferente grau de dependência da cultura, com o valor total da produção. Para exemplificar isso, a gente trouxe um dado do IBGE de 2013, em que o valor econômico da polinização foi calculado de 44 culturas, porque a gente já sabia o valor total dessas culturas de produção e os graus de dependência de cada uma delas. No total, o valor total delas era de 45 bilhões de dólares. E fazendo a conta, obteve-se que o valor de polinização foi de 12 bilhões de dólares, o que equivaleu a 30% da produção total, né? Do valor total. Aqui a gente trouxe alguns exemplos de espécies que necessitam, obrigatoriamente, de polinização. Então, a gente também quis trazer o máximo de espécies arbóreas, frutíferas, né? Aqui nós temos o açaizeiro, a castanheira do Brasil, né? Castanha do Pará. As macieiras, aceroleiras e maracujazeiros. Já aqui, a gente trouxe algumas espécies que se beneficiam da polinização, ou seja, a polinização ajuda a aumentar a produtividade, através da produção de mais sementes pelas espécies, de frutos de melhores formatos, maior valor nutritivo e maior durabilidade, ou seja, mais tempo de prateleira no mercado, que, economicamente falando, é muito importante. Então, como exemplo, a gente tem a soja, o café e a canola. Aqui a gente trouxe uma foto de uma abelha jatai, que é uma abelha silvestre, nativa, né? Polinizando uma flor de morangueiro. E essa abelha, essa polinização, né? Tem um papel fundamental para evitar a malformação dos frutos, o que, economicamente, também é muito importante, porque acredito que a maioria das pessoas, quando vão no mercado, buscam sempre por frutos maiores, mais bonitos e tal. Trazendo agora para a silvicultura, como eu disse nos exemplos, a polinização interfere, sim, na produtividade de alguns cultivos de frutíferas, porém, nós não encontramos dados de melhora na produtividade da madeira. Inclusive, se tiver um ex, no final da apresentação, que tenha conhecimento sobre isso e quiser compartilhar com a gente, a gente vai ficar bastante feliz. Porém, a gente identificou uma oportunidade de benefício mútuo entre os apicultores e os produtores de madeira, ou as grandes empresas de celulose, papel e tals. A gente vai falar melhor no final da apresentação, mas, basicamente, é isso. Trazendo a problemática agora dos químicos agrícolas e a perda de abelhas, primeiramente, gostaria de esclarecer que existem vários fatores que ocasionam o desaparecimento das abelhas. Então, elas podem desaparecer por conta de mudanças climáticas, plantas geneticamente modificadas, espécies invasoras e por aí vai. Porém, sabe-se que os agrotóxicos, químicos agrícolas, pesticidas em geral, são os maiores responsáveis pelo desaparecimento das abelhas, em especial os neonicotinoides. É importante ressaltar que cada espécie de abelha reage diferente à toxicidade dos químicos agrícolas. Porém, os neonicotinoides, eles são comprovadamente tóxicos, altamente tóxicos às abelhas. Então, eles causam, eles afetam o olfato das abelhas, o senso de orientação das abelhas, o voo, enfim, por aí vai. E muitas vezes eles são utilizados sem, eles são disseminados sem nenhum tipo de aviso ou alerta sobre as influências e os impactos que eles causam tanto no meio ambiente quanto na saúde desses animais. O Instituto Nacional de Câncer, o Inca, ele apontou o Brasil, em 2009, como o líder no ranking de países que mais usam agrotóxicos. E isso é bem preocupante, né? Mas isso se dá não só pela falta de fiscalização governamental, mas pelo contrário, pelo incentivo da fiscalização governamental. Não, pelo incentivo governamental. Por quê? Porque o governo brasileiro, ele diminuiu muito os impostos sobre esses produtos, sobre esses químicos e agrícolas. E, além disso, o país, ele aceita princípios ativos que são banidos em muitos outros países no exterior. Então, a gente conclui nesse sentido que a grande problemática se dá ao uso desregulado de químicos e agrícolas sem fiscalização, que acaba acarretando na morte de milhares de abelhas, milhões de abelhas, na verdade, e que trazem consequências tanto ambientais quanto econômicas. O que minha colega falou é resumido pela Embrapa como o DCC, que é a desordem do colapso das colônias, essa morte das abelhas. Tem impactos terríveis no meio ambiente, mas também gera uma quebra numa cadeia que tem muitos produtos e muitas pessoas envolvidas. No caso, é a perda de vários produtos de origem da apicultura, mas não só da apicultura, como também das lavouras. A polinização é muito conhecida como uma técnica que aumenta a produtividade das lavouras. E com essa DCC, com a desordem do colapso das colônias, e a perda das abelhas, tanto apicultores quanto produtores rurais vão ter uma redução na produtividade. Em cultivos como o cítrus e a laranja, a perda seria de 36% a 15% em média. A redução da produtividade em culturas mais de safra, como o feijão, o girassol e a soja, também varia muito. Então, haveria uma perda, tanto no aumento de produtividade, como em outros benefícios, algo que, de um ponto de vista econômico e ambiental, é terrível, mas que, como ponto de vista econômico, também é uma catástrofe muito grande. Para concluir, então, a nossa apresentação, a gente trouxe algumas possíveis soluções para remediar o desaparecimento das abelhas e todos os impactos econômicos em abelhas. A primeira solução que a gente pensou foi o emprego da apicultura e meliponicultura sustentável. Bom, basicamente, a diferença, bem por cima mesmo, entre a apicultura comum e a apicultura sustentável é que, na apicultura sustentável, os apicultores precisam tratar essas caixas e manter as abelhas no mínimo uns 2 km de distância de qualquer cultivo agrícola que utilize de químicos agrícolas. Então, nesse sentido, as abelhas não têm contato com esses químicos. É uma alternativa à apicultura comum e, além disso, o mel e todos os produtos milíferos provenientes das abelhas, eles são considerados orgânicos, justamente porque tem todo um trabalho, assim, mais orgânico mesmo. Os apicultores, eles precisam acompanhar o ciclo biológico natural das abelhas, enfim, mas principalmente porque as abelhas não vão ter contato com nenhum químico. Então, os produtos são considerados orgânicos e todo produto considerado orgânico tem um valor agregado, né? Então, a apicultura e a mel e a panicultura sustentável trariam um alto valor comercial desses mel e produtos apícolas. Porém, ele nem é sempre viável, essa alternativa nem sempre é viável, porque não são todos os apicultores que conseguiriam entrar numa mata nativa e deixar com um raio de 2 km. E também teria um porém, que a gente não teria o aumento da produtividade que a gente veio falando dos produtos apícolas, das culturas agrícolas, desculpa. Também pode existir um consórcio. Todos conhecem a afinidade que as abelhas têm com o eucalipto, né? O mel de eucalipto, por exemplo. Um consórcio que permitiria, por exemplo, grandes empresas de papel e celulose, como citado lá atrás, cederem as suas áreas de floresta plantada para apicultores de pequena escala, para colocarem as suas colmeias nessas áreas de mata plantada, de floresta plantada, para uma produção desse mel de eucalipto ou uma produção perto dessas áreas, com um manejo mais adequado, com uma logística mais bem organizada, gerando um processo muito melhor. Além do que, essas propriedades geralmente não. São obrigadas a terem a APP e a ARL em dia. E com o consórcio entre apicultores e estivicultores, essas abelhas que vão estar em áreas geralmente afastadas, né? Próximos das APPs e das ARLs, podem aumentar a taxa, por exemplo, recuperação de matas, ou aumento da flora, coisas do gênero, gerando benefícios tanto sociais quanto ambientais e econômicos também. com a produção grande dos apicultores, com uma reforma nas matas e coisas do gênero. Outra sugestão foi ações governamentais de incentivo. Então, como eu falei anteriormente, não existem leis ou projetos que controlem o uso excessivo de agrotóxicos. E isso causa uma insegurança gigantesca para os apicultores, porque, imagina, você investir a sua vida, seu tempo, seu dinheiro num trabalho e você não saber se no dia seguinte você pode perder tudo. Então, isso traz uma insegurança terrível. Além disso, a apicultura é vista muito como um trabalho informal. A maioria dos apicultores, eles não são registrados, eles não são cadastrados, então eles não têm direitos básicos de trabalhadores comuns. Então, as ações governamentais trariam a devida valorização para a área, trariam essa segurança para os trabalhadores e diminuiriam a perda dessas abelhas, consequentemente. Bom, como a minha colega citou, a maioria dos apicultores trabalha de maneira informal, então eles não têm nenhum tipo de correlação uns com os outros, né, de maneira mais formal, o que viabiliza uma criação de programas ou projetos que facilitariam o acesso tanto dos apicultores uns com os outros, quanto dos apicultores com grandes produtores, por exemplo, de lavouras. Isso facilitaria tanto a comercialização entre eles, quanto o aviso, caso os produtores forem utilizar de defensivos agrícolas, a retirada das caixas ou uma possível maneira de conciliar tudo isso. Uma das ex-do GFMO, a Lantana, participa do projeto Geo Apps, que tem esse objetivo de cadastrar cadastrar os produtores e tudo mais. Houve um dia de encampo com colegas nossas do PS, a Bruna e a Gabriela, onde elas foram acompanhar um dia, caminhar, a bordadura e tudo mais, e viram como o projeto tem a agregar. Bom, a gente agradece muito por ter participado aqui, foi uma honra, e a gente deixou os nossos contatos aí para quem quiser falar com a gente depois. Essa 30ª edição é importante para a gente, que está no PS. Foi muito legal e nós agradecemos muito. Obrigada, Guilherme. Obrigada, Rafaela. Ótima apresentação. Agora a gente vai abrir para o momento de perguntas e respostas e feedbacks. Então, quem quiser levantar a mão ali no canto direito inferior, pode fazer isso. Eu vou chamar pela ordem de quem levantou primeiro. Então, fiquem à vontade. Bom, a Thaynara, se você quiser se apresentar e já falar as suas dúvidas, comentários, pode falar. Meu nome é Thaynara. Bom dia. Então, existe uma lei que protege os animais e a flora, e eu queria saber se eles não interferem quanto aos agrotóxicos, porque provavelmente não é intencional, claro, mas a lei não interfere nessa matança. Então, Thaynara, muito obrigada pela sua pergunta. Eu acredito que o maior problema seja a fiscalização mesmo. Pode até existir uma lei que, eu não sei, proteja de alguma forma, mas se não há fiscalização, não adianta de muita coisa, né? Então, muitos produtores, grandes produtores apícolas podem utilizar, assim, a rodo, sem nenhum tipo de regulação, porque ninguém vai cobrar deles uma postura diferente. Entendeu? Entendi. Muito obrigada. Natália, se você quiser também falar sobre o seu comentário. Bom, pessoal, primeiramente, acho que eu só tenho que parabenizá-los. Eu, enfim, estou acompanhando vocês desde o começo e eu percebo a evolução de vocês e de todos. Então, enfim, primeiramente é isso, eu gostei muito da apresentação, vocês estavam com muita clareza no que vocês estavam falando e eu só tenho uma pergunta que me veio agora na cabeça. Para caso, vocês têm ideia, mais ou menos, do tanto que um produtor pode lucrar se ele acrescentar apicultura, tipo, na sua produção? Então, vamos supor, eu sou produtor de eucalipto, a gente sabe que, em tese, eu não preciso da abelha para ter meu produto final, porque, enfim, a gente trabalha mais com a parte de madeira, mas se ele quiser agregar valor, vocês sabem mais ou menos se é muito, se é pouco, se é o tanto que varia, enfim, essa é a minha dúvida. Então, quando eu fui ver como os pequenos produtores trabalhavam com apicultura, eu conversei com um da minha região e, assim, ele tinha uma pequena propriedade com uma 70 colmeias só, mas ele tira muito dinheiro vendendo para padarias e essas coisas do mel, então ele tirava um lucro extra com eucalipto e pecuária, que era o que ele tinha na propriedade, cerca de 25 mil reais ao ano. Não é muita coisa, mas já ajudava muito e ele falava que era uma coisa de final de semana, que não gerava muitos gastos, ele gastava só com gasolina, as caixas eram trocadas de muito, duravam bastante tempo, a cera que as abelhas produziam ele reutilizava para usar nos quadros, então, como renda extra, é muito, muito produtivo. Se ele tivesse, por exemplo, alguma outra cultura, se ele plantasse feijão, por exemplo, e usasse essas caixas, provavelmente esse lucro iria ser muito mais multiplicado. E no caso, ele seria multiplicado justamente, enfim, pela ação de polinizador que a abelha estaria exercendo. Exatamente, exatamente. E você saberia me dizer também, então, se produtores, tipo, voltados para a parte agrícola, eles têm esse conhecimento que realmente a abelha é importante, que a gente conseguiria melhorar a produtividade deles se a gente tivesse que seja uma reserva legal, uma pp em dia, ou é meio, às vezes falha. Então, depende da região do Brasil, não sei. Então, geralmente a galera que faz plantio de lavouras não utiliza muito as abelhas, tanto pela distância que elas têm que ficar de uma propriedade, tanto de aplicações de defensivos. Todos, ou a maioria, usam defensivos e isso acaba afetando as abelhas. Então, um consórcio dessa maneira fica meio inviável, principalmente para pessoas de, para pequenos produtores e médios produtores. É algo que mais grandes produtores usam em forma das bordaduras e tudo mais, para aumentar um pouco o raio de ação delas, mas mesmo assim, às vezes sem se preocupar muito com os defensivos. Então, é algo que é utilizado só se fosse uma lavoura mais orgânica que não usasse os defensivos. Mas eu acredito que não, Líber, eu acho que esses grandes produtores não têm a consciência da importância das abelhas para eles mesmos, porque todos os documentos que a gente encontrou são debates até que recentes, sabe? Então, eu acredito que não. Entendi, gente. Muito obrigada. Rafaela, se você quiser se apresentar, e perguntar. Bom dia, pessoal. Meu nome é Rafaela Pavani, ou uma rotada. Primeiramente, eu queria parabenizar o Guilherme e a Rafaela pela apresentação. Vocês foram muito claros em tudo o que estavam apresentando e mostraram que tinham um assunto. Parabéns. Eu queria só algumas perguntas com no começo do começo da apresentação, mas eu tive a a a a a ação que o Brasil que matiza agora a Rafaela, desculpa intervir, é porque está falhando a sua fala. E eu acho que a minha internet só ainda está falhando. É, gente, o EAD tem esses desafios, não é mesmo? Vocês estão me ouvindo melhor ou não ainda? Está falhando. Com certeza. Está ótimo. Está melhor? Está. Quando, peço até desculpas, eu estou literalmente no sítio, então, a internet aqui está fraca. Quando a gente fala que o Brasil é o país que mais utiliza agrotóxicos, muito tem a ver com a nossa extensão territorial. Quando a gente avalia isso por hectare que a gente utiliza, esse valor é bem menor do que alguns outros países. Então, esse é um ponto a se considerar, porque muito é comunicado que nós utilizamos muito agrotóxicos, mas quando vamos ver, na realidade de extensão territorial, esse valor não é tão alto. E, gente, por favor, se estiver falhando, vocês me avisem, tá? Em relação aos químicos, não é meu papel definir longe disso, mas só algumas informações. A bula, às vezes, apresenta essa informação de toxicidade para abelhas dentro do processo de registro de produtos químicos, isso é avaliado também. Então, é considerado dentro da toxicologia do produto como isso vai afetar as abelhas. O Ibama tem feito um trabalho muito grande de reavaliação de alguns produtos que são utilizados aqui no Brasil para essa toxicologia de abelhas, então é algo que tem sido avaliado. E, muitas vezes, alguns produtos que nós utilizamos aqui no Brasil, que são banidos lá fora, tem a ver com a nossa forma de produção. Então, a nossa forma de produção aqui no Brasil é muito diferente de um país europeu, por exemplo, onde a maioria da boa parte é feita produção em estufa, áreas menores, então, a nossa realidade de pragas aqui no Brasil é muito diferente dos países lá fora. E, só um outro ponto, o setor florestal, pelo menos, ele já tem uma grande preocupação com essa parte das abelhas, tanto por questões de certificadora como FSC, mas também por querer trazer um retorno para a comunidade em que as empresas estão inseridas. Então, muitas empresas já têm parcerias com apicultores, eles fornecem os seus campos, as áreas de plantio para pasto apícola, então, é uma prática que já vem sendo realizada por algumas empresas do setor florestal. E daí, vai ter a aplicação de químico, então, tem todo, avisam os produtores, é sempre avisado na região quando vai fazer alguma aplicação de químico, independente de ter abelha ali no local ou não, então, a região é sempre avisada e para ter essa segurança, tanto para as pessoas quanto para os animais que estão ali dentro. E daí, para a aplicação tem uma série de normas que devem ser seguidas, que eu acho que não vem ao caso comentar todas aqui agora, mas era só para trazer esses pontos para a discussão também. E, novamente, queria parabenizar o Guilherme e Rafaela pela apresentação. Muito obrigada, com certeza, são informações muito importantes que a gente não sabia, então, muito obrigada por trazer elas, Antônio. Obrigada, Rafaela. Agora, se o Antônio quiser falar o comentário pelo microfone, Canudos. Bom dia, parabéns, Rafaela, Guilherme, eu acho que adorei a palestra de vocês, e assim, acho que o ponto que eu queria destacar, vocês trazem uma problemática, que é uma realidade, é um desafio para todos, para a empresa, para a comunidade, o mundo inteiro está ligado nesse tema, e eu gostei muito que vocês trazem esse tema e como solução, que é o desafio, vocês trazem um pouquinho, discutem um pouquinho disso, eu acho que se tiver alguém aí de alguma empresa, como que está o dia a dia com esse tema, é que vocês destacam que é fundamental se pensar em qualidade do manejo da cultura das abelhas, pensar na qualidade ambiental no longo prazo, não só a questão econômica, então assim, vocês trazem, a solução é parcerias com o produtor, com as empresas, com o centro de pesquisa, então não adianta só as empresas criar programas, fazer o marketing, ou a universidade produzir vários artigos científicos falando da problemática, e os produtores reclamando que não conseguem ter acesso às áreas que têm potencial para produzir o mel, enfim, e acho que é esse ponto que eu queria destacar e mais uma vez parabéns. Obrigado. Obrigada. Obrigada, Canuda. Gabriela? Gabriela? Gabriela, Roxi? Ela está com um problema no microfone. Calma aí, Gini. Tá bom, se tudo bem, eu vou passar a fala para o Vitor Brito. Oi, pessoal, bom dia a todos, espero que vocês consigam me escutar, eu sou a Perlitina, fiz parte do Monte Olímpico entre 2014 e 2016, e eu queria, uma pergunta mais geral para o grupo mesmo, eu queria saber se o grupo está desenvolvendo alguma atividade de apicultura atualmente, como que vocês têm alguma colmeia funcionando ainda, como que está. E parabéns aí para a Rafaela e para o Guilherme, foi muito legal a apresentação de vocês. Obrigada. Eu acho que a Amanda pode responder melhor essa pergunta. Se você quiser falar, Caldinho. Então, a gente tem esse desafio, né, no grupo, porque ficamos dois anos, né, por conta da pandemia, sem estar fazendo a manutenção e tudo mais, então, em 2019, teve um pessoal, a Raíssa e a Beatriz, que começou a fazer, a voltar, né, com essa atividade no grupo, porém, a gente encontrou algumas dificuldades, não conseguimos, instalamos as caixas no córrego do Monte Olimpo e também na área de preservação permanente, né, ao lado da Sete Campestre e aí a gente foi analisar, no começo, vamos analisar, né, as caixas e tudo mais e não pegaram, as abelhas não conseguiram entrar na caixa e aí a gente está tentando resolver esse problema. Aí agora, como elas saíram do grupo e tudo mais, eu comecei a pegar essa frente para tentar resolver. Agora, o próximo passo seria utilizar a área da areão, que é o mix clonal, que lá a gente tem os clones do Flores, né, os melhores, os 3, os 10, o 27, que são os melhores, mas a gente tem o 3, o 10, o 27, o 11. E está plantado lá nessa área do mix clonal. Então, a gente pensou em estar lá as caixas lá e depois rastrear elas, né, e georreferenciar. Aí agora, a gente, por causa dessa pandemia, a gente não consegue ir lá pegar os dados e tudo mais, então está sendo esse o problema, mas a gente está desenvolvendo, tentando desenvolver um projeto para continuar com isso. Na verdade, a gente queria também saber de vocês como era na época, né, do, você pode falar um pouco melhor se tinha apicultura na época que você estava no grupo, como, porque é um desafio para nós, na verdade. bem rápido, vou ser bem rápido que eu vejo que eu tenho algumas perguntas. Na minha época, a gente tinha um pouquinho ainda de apicultura, mas logo, acho que foi no meu último ano, uma das caixas foram destruídas, foi destruída pela prefeitura do campus, teve uma falta de comunicação ali, mas o pessoal mais antigo tem mais experiência, então, tenho certeza que se conversar com o pessoal, mesmo a Rafaela aqui, acho que na época deles tinha a atividade de apicultura mais forte do que na minha época. Eu peguei, mas eu peguei mais para o finalzinho mesmo. Mas, bom ciclo aí, pessoal, muito legal. Parabéns para todos. Obrigada, obrigada, Peditina. Agora, Gabriela, se quiser falar. Então, passando aqui só para dar um feedback para os meus colegas, eu gostei muito que vocês citaram o GeoApps, o GeoApps é uma startup de extrema importância, porque até mesmo alguns agricultores, médio-ponicultores não sabem da importância que é, por exemplo, fechar uma caixa de abelha por conta de agrotóxicos ou de abicidas, então, eu acredito que foi muito legal vocês trazerem, porque o GeoApps ele precisa ser muito bem difundido e eu gostei muito da apresentação de vocês, vocês foram muito claros, muito sucintos e ficou perfeito, muito legal, gente, parabéns. Obrigada. Obrigado. Parabéns, pessoal, com certeza, foi uma ótima apresentação, eu concordo com o que todos os meus colegas falaram, eu queria ressaltar que vocês fizeram tudo em 21 minutos, então, foi um ótimo tempo de apresentação e respostas muito claras também, as perguntas, então, parabéns, Rafaela e Guilherme. agora a gente vai passar para a próxima palestra que é Florestas do Futuro com o nosso bolsista, o João Pedro.